E a minha amiga, assim sim, agora são 8h20 da manhã e hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui com vocês que na verdade é assim, eu vou sair, né, vou pra rua e preciso de proteção solar e aí eu lembrei dos protetores solar com cor que eu tenho aqui em casa que são o da Avon e o da Bem Rainha, desculpa, balancei aí, que são esses dois aqui eu decidi hoje dar mais uma chance a eles, tá? mas vai ser aqui ao vivasso, não testei ainda, não fiz nada, não misturei os dois, vou misturar aqui com vocês então deixa eu ver aqui do amor, se você gosta desses vídeos inesperado, porque esse é inesperado testando produtinhos, dando segunda chance, enfim, deixa eu ver aqui do amor, se inscreve no canal, tá bom minha vida? temos vários vídeos da Avon, da Bem Rainha aqui no canal, então se inscreve, fica por aqui e bora fazer essa bagunça aqui bom, vamos lá, eu tenho aqui, a primeira que eu testei, das duas, né, que tá aqui, é esse aqui, Nil Solar Edvence da Avon Fator 50 eu peguei a cor escura, eu acho, é escura, e tem vídeo aqui no canal, vou deixar os dois vídeos, tanto dele, tanto desse, quanto desse aqui nos comentários, tá o link dos dois vídeos e esse daqui na época ficou escuro em mim, bem escuro, se você assistiu o vídeo, não viu o desastre que ficou esse daqui em mim e esse daqui já ficou muito claro então o que nós vamos fazer? Eu vou tentar misturar os dois pra ver se a gente chega num acordo porque se der certo, dá pra usar os dois juntos, né, vai ser maravilhoso pra mim, que eu tô com, se eu vou ficar com dois produtos aqui praticamente parado em casa, né eu vou deixar o preço de cada um aí da tela, pra vocês que estão sabendo peguei minha plaquinha, ó, tá limpinha, essa aqui tá manchada, tá, mas ela tá limpa e vou misturar um bocadinho de cada uma, vou mostrar pra vocês olha esse escuro, como ele é escuro, tá vendo, ó, ele é muito escuro esse daqui da Avon por isso que deu meio que ruim, eu acho que eu comprei a cor errada aquela luta de sempre, né então eu peguei um tanto assim, ó ai, senhor, tomara que dê certo isso ó, peguei esse tanto do da Avon e vou colocar um pouquinho desse daqui da Abelha Rainha, eu acho ele mais consistente é, ele é bem mais consistente ó, aqui os dois juntos olha a diferença, tá vendo o da Avon e o da Abelha Rainha e o da Avon tem um fundo bem alaranjado assim, né, então pode ser que dê certo, né, amiga tomara, eu peguei aqui um pincelzinho de base de base não, de corretivo e tô misturando aqui os dois, ó nossa, quando eu lembrei desses daqui que eu tenho desse da Avon que eu tenho, eu falei cara, eu acho que vai dar certo misturar os dois ainda ficou claro, ó vou colocar mais um pouquinho do da Avon falei, pode ser que dê certo, né daí não fica produto parado, né, amiga ó, agora acho que deu agora eu acho que chegou, ó vamos ver se vai dar certo eu vou espalhar ó, fiz assim e vou tentar espalhar com a mão mesmo só estou espalhando o produto como ele tem fator solar, ele não vai secar tão rápido porque ele é mais cremosinho, né, ainda sobrou aqui, ó eu vou tentar espalhar tô sem espelho aqui com vocês, ó eu acho que foi melhor agora, hein acho que deu mais certo vou espalhar tudo vou espalhar tudo e já volto claro que a gente ganha a pele olha, amiga, olhando assim ele deu mais certo porém a minha pele ficou mais brilhosa por conta do protetor da Avon tá, que ele é mais ele não é sequinho igual o da abelha rainha então a minha pele ficou oleosa com textura de filtro solar mesmo mas na questão da cor deu certo, ó eu achei que chegamos na cor minha mão manchada eu achei que chegou num tom melhor do que da abelha rainha sozinha ou da Avon sozinho, né então comenta aqui o que vocês acharam eu também vou dar uma pincelada de pó aqui por cima o pó da abelha rainha que ele tem filtro solar, né então eu vou passar ele um pouquinho também deixa eu limpar a minha mão que tá pergenta eu vou lavar a minha mão na verdade vou passar o pó da abelha porque ele também tem filtro solar só pra dar uma matificada aqui mas olha, tá vendo como ficou melhor? gostei mais assim ó passando um pouquinho de pó ai gente, acho que agora vai, né no frio agora é legal né, agora que tá no inverno aquele tempinho mais né, agora quando chegar o verão eu não sei se vai dar pra usar não porque olha esse da Avon ele é muito brilhoso ele é muito peguento esse da Avon gente, a gente tá esquecido dele me fala que é mate não achei não ó deu uma enxugada aí no brilho, né amiga? o que você acha? eu não vou fazer nada eu só vou passar ele mesmo e um rímel e um lip balm e vou trabalhar mas só pra mostrar pra vocês deu mais certo esse os dois juntos né olha só deu mais certo do que o sol da abelha rainha ou o sol da Avon sozinho, né então eu eu gostei mais assim gente só vou terminar aqui a make já volto com você pronto, amores olha fiz aqui uma make bem simplesinha tá vendo? assim um blush eu coloquei blush aqui também na pálpebra porque tava pegando muito protetor solar mas assim questão da cor, né então a gente queria encontrar uma cor legal com essas duas misturinhas eu achei que ficou muito bacana muito maravilhoso só que eu achei que como eu coloquei mais da Avon do que o da abelha rainha ficou mais peguento sabe? ficou mais grudento então é questão agora de saber equilibrar os dois que eu acho que dá certo mas no verão se eu for fazer essa mistura do jeito que eu fiz hoje eu vou ficar agoniada já sei que eu vou ficar agoniada que tá friozinho, né tá um tempinho bom agora no inverno mas eu acho que é questão de se encontrar, tá então se você tem esses dois produtos na mesma cor que eu tenho tenta fazer também misturinha com vocês na casa de vocês porque eu acho que dá certo sim olha só ficou muito melhor acho que ficou muito melhor muito mais usável, né na verdade peraí abaixei mais a luz ficou muito mais usável então eu acho que dá certo sim sabendo encontrar certinho a medida de cada um eu acho que dá certo fiquei feliz confesso que fiquei feliz que consegui chegar mais ou menos num tom, né aqui com essas duas bases vocês comentam aí o que vocês acharam um videozinho bem rapidinho um video bem rapidinho mostrando pra vocês a misturinha dessas duas bases hoje eu dei uma segunda chance a elas eu gostei bastante do resultado agora é só saber aí a medida certa de cada uma, né vou estar usando com vocês nos stories também vamos estar testando vamos estar usando porque não dá pra ficar produto parado não estamos podendo com isso e a misturinha que eu fiz ainda sobrou meu Deus ainda sobrou bastante tá vendo? então é saber a medida certinha de cada um que eu acho que dá super certo e aí minha amiga o que vocês acharam? um video super rápido tô indo trabalhar real tô quase me atrasando qualquer coisa que vocês acharam do video se vocês vão estar fazendo essa misturinha por aí também é aquilo, gente a gente tem que tentar se encontrar, né encontrar uma maneira de usar os produtos que estão parados porque não dá pra desperdiçar, né não dá daqui eu tô morrendo de dó vou ter que jogar fora porque não dá pra usar depois mais, né já era mas assim, a gente vai se encontrando vamos se encontrando na questão de quantidade na questão da textura certa, né e no final vai dar tudo certo deixa o like do amor se inscreve nesse canal tá bom, minha vida? a gente se encontra no próximo video fiquem de olho aqui nos stories que eu vou estar usando mais esses com vocês esses dois produtinhos, tá bom? beijo nesse coração da minha vida coisa linda, coisa rica e a gente se encontra no próximo video te espero aqui, tá bom? beijão e até lá e aí e aí Tchau.